Jesus chorou, então disseram os judeus, veja o quanto ele o amava. João capítulo 11, versículos 35 e 36. Palavra de sabedoria, como enfrentar as mais difíceis perdas da nossa vida. Está aqui uma palavra, para quem diga que é o versículo mais curto da Bíblia, João 11, 35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus tinha um relacionamento de muita amizade com Marta, com Maria e com Lázaro. Quando ele chega aqui ao povoado, quando ele fica sabendo que Lázaro havia morrido, seu amigo, amigo. Quando ele vê aquela situação, as pessoas chorando, Maria sofrendo, Jesus também sofre e Jesus também chora. E ele chora de uma tal forma que as outras pessoas começam a comentar, dizendo, olha como ele chora. Ele realmente amava Lázaro. Ele realmente amava Lázaro. Então disseram os judeus, está aqui no versículo 36, Vê de quanto o amava. Eu quero aqui falar com você sobre as perdas. Ao longo da nossa existência, nós experimentamos muitas. Quando criança, a gente já nasce perdendo, perdendo o conforto do útero da nossa mãe. A criança já nasce chorando, porque ela agora respira pelos pulmões de uma maneira diferente. Ela se assusta, ela vê aquela claridade. Ela começa a enfrentar agora uma vida completamente diferente da vida do útero. Porque no útero ela tinha todo o conforto, todo o calor, toda a alimentação. Algumas vezes a criança vai sentir fome, ela vai sentir cólica, ela vai ter desconforto. Então a gente já nasce perdendo. E ao longo da vida, nós passamos por perdas ainda mais sérias. Inclusive, algumas perdas são difíceis de a gente expressar em palavra. Como por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Pequenininho, como eu falei, no útero. Ao nascer, a gente perde. Começam as pequenas perdas. Como eu já contei anteriormente. Se você não acompanhou o início do programa, eu contei. Estava falando sobre perda. Eu contei a história que aconteceu na minha casa com as minhas filhas. A gente passa por os momentos em que Deus nos permite passar para que possamos ensinar os nossos filhos as verdades da vida. E uma delas é que não teremos tudo para sempre aqui na Terra. Clarinha, ela tinha um passarinhozinho. Ela até postou no Instagram dela. Agora pense no amor, meu irmão, que ela tinha por aquele passarinho. Aquele periquitozinho. Ela tem muito bicho, mas aquele ali era especial. Ele nasceu no sítio. Então ela, desde pequenininho, cuida dele. Cuidava. Ele, quando ela chegava dentro do viveiro, colocava o dedo, ele pulava no dedo dela. E ali ela passeava com ele no ombro. Aquele amor, aquele amor. Ela tirou uma foto dele, postou. E coisa linda, né? E aí, esse final de semana, os cachorros da gente, né? Os cachorros grandes, rasgaram o viveiro. E os passarinhos fugiram, né? Na melhor das hipóteses. Fugiram, voaram. Ele e os outros que estavam lá. E aí, quando Clarinha ficou sabendo, imagina a dor, né? Eu digo... Que na mente de uma criança, perder um bichinho é como a gente perder um ente querido. Mas é dor, meu irmão. É dor. E foi eu chorando do lado, ela chorando do outro. Que eu também sou besta pra chorar. Eu costumo sempre dizer assim. Eu não coloco os animais no mesmo patamar dos seres humanos. Longe de mim, esse negócio, essa nova filosofia de vida, né? Ah, eu prefiro os animais do que as pessoas, né? Eu prefiro os cachorros. Os cachorros são fiéis. Longe de mim isso. Mas tem uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada. E quem me conhece sabe o que eu tô falando. Eu gosto de bicho. E quando eu era criança, eu também ficava acabada. Quando eu perdia um bichinho amado, né? Teve uma cachorrinha que eu perdi, que eu passei anos chorando por ela. De uma forma que quando minha mãe me encontrava no quarto chorando, anos depois, eu chorando por saudade dela. Minha mãe dizia, mentira, você não tá chorando por causa dela não, minha filha. Diga o que é que você tá chorando. Eu não acredito, não consigo acreditar. Mas eu chorava. E quando eu vi Clarinha chorando no final de semana, parecia que era eu que tava compartilhando com ela. do mesmo sentimento, porque a gente que é mãe sabe como é essas coisas. E aí, ontem ela foi dormir na casa da avó, e a gente ficou conversando, né? Pelo WhatsApp. E ela dizia, mamãe, eu tô sentindo muita falta. Eu disse, minha filha. Tentando conversar, a gente não sabe o que dizer, né? Aí, sabe o que ela escreveu? Ela disse, mamãe, se eu soubesse que ia acontecer isso, veja a sabedoria de uma criança de 11 anos. A profundidade, né? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, é mesmo. Ela disse, eu teria aproveitado mais tempo com ele, se eu soubesse que isso iria acontecer. E eu meditando nisso, eu disse, filha, isso é um recado de Deus pra nós. Isso eu conversando pelo WhatsApp com ela. A gente precisa aproveitar quem tá perto da gente. Olhar pra vovó, pro vovô, saber que um dia eles não vão estar com a gente. Olhar pras pessoas ao nosso redor, nossos amigos, amanhã podem não estar com a gente. E aí, quando eles não estiverem, a gente vai dizer a mesma coisa, a gente vai dizer, era pra eu ter aproveitado mais, era pra eu ter abraçado mais. Era pra eu ter ficado mais junto dele, brincado mais. Era pra eu ter brigado menos, ofendido menos, ou não ofendido, né? Que a gente nunca quer ofender ninguém, mas acaba ofendendo. Aí eu disse, é um recado de Deus pra mim e pra você. Então hoje mesmo, filha, aproveita, vai dizer aí, vovó e vovô que amam, não esquece que um dia nós não teremos essas pessoas junto da gente. E outra coisa que a gente conversou também, que ela me disse, é que, mãe, dói muito quando eu lembro, começo a lembrar que nunca mais eu vou ver o meu passarinho. Dói muito. E é esse sentimento de dor. Que a Bíblia nos fala sobre perda. Eu tô falando de uma criança que a gente vai perdendo, as dores começam pequenas, mas a gente vai ficando grandinho e as dores vão ficando grandinhas. Não é assim? Não dói quando a gente lembra do que a gente perdeu? Do que a gente não tem mais hoje? Então o primeiro recado que eu deixo pra você de Deus é aproveita quem tá com você hoje. Porque amanhã pode não tá. Amanhã pode não tá. Quando você, lá na frente, não ver mais, você vai dizer, poxa, por que eu não aproveitei mais? Como Clarinha disse com o passarinho dela. Como hoje, quem sabe, você diz em relação a alguém. E a Bíblia, ela nos conta muito sobre perdas e nos ensina a lidar com cada uma delas. No livro de Jó aqui, eu vejo Jó perdendo os seus filhos amados. Jó perdendo os seus bens materiais. Depois eu vou lá em 2 Samuel e vejo Davi perdendo o seu filho e Davi chorando por conta da sua perda. E agora aqui onde eu li, eu vejo Lázaro. A perda de Lázaro sentida profundamente por Jesus, por Maria e por Marta. Veja, lá em João, no capítulo 11, nos conta a história. Estando, porém, enfermo um certo Lázaro em Betânia, a aldeia de Maria, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aí nos conta aqui a história. Deixa eu ir aqui e abrir minha Bíblia. Agora aqui em João, no capítulo 11. E aí Jesus vai lá quando Jesus chega Lázaro morreu. E agora Jesus vai confortar as irmãs de Lázaro lá no versículo de número 18. Marta chega e faz aquela pressão em Jesus dizendo, Jesus, se o senhor não estivesse aqui meu irmão não teria morrido. aí Jesus diz, o teu irmão vai ressuscitar. Mas quando Jesus chega ali, a Bíblia me diz, lá no versículo de número 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E ele pergunta, onde colocaram ele? Vem ver, Senhor. O versículo 35 diz, Jesus chorou. E o versículo 36 nos fala que os judeus olharam para Jesus agora e disseram, olha ele chorando, é porque ele amava muito Lázaro. Mas a gente vê aqui que Jesus também como humano, porque ele veio na terra como homem. Ele, por ter um relacionamento de muita amizade com Marta, Maria, com Lázaro, quando ele chega ali naquele povoado, ele encontra aquele clima de luto, de dor, de perda. E ele nos mostra que isso é absolutamente normal, chorar. Amado, amada, aqui nessa palavra a gente consegue ver com muita transparência o lado de Cristo humano, sendo 100% Deus, mas também 100% homem, ele é capaz aqui de demonstrar sensibilidade. Sensibilidade. Veja, Jesus dizendo assim, não é pecado chorar. Não é pecado sofrer pelas perdas. Pode chorar. Chore. Nós somos seres providos de sentimentos. Foi Jesus que colocou o sentimento na gente. Ele nos fez assim. A gente se entristecer não é pecado. Não é falta de fé. Às vezes a gente vê alguém chorar e diz, ah, meu Deus, está sofrendo porque não confia no Senhor. Confia sim. E também quando a gente diz aqui, enxuga as tuas lágrimas, a gente não quer dizer para você não chorar não. A gente fala no sentido também simbólico. Porque uma coisa é você chorar, outra coisa é você viver chorando. Você está entendendo? Uma coisa é você se entregar ao luto eterno. Uma coisa é você chorar e não confiar lá dentro. Aleluia. Eu já vi um enterro de três pessoas da mesma família. Eu criança. E o pai daquela família chorava, mas dava glória a Deus. Ele chorava e dizia, obrigada, Jesus, obrigada, mas chorava, e chorava, e chorava, e gritava, chorando. Mas ia glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Isso é confiança. Isso é confiança no controle de Deus. Não é pecado sofrer pelas perdas. Colocar os sentimentos para fora. O pecado, amado, é você não crer. O pecado é você não acreditar que Deus está no controle. O pecado é você achar inconscientemente que Deus deu um cochilo e você perdeu aquilo. Não. A palavra de Deus diz que o teu Deus, ele nem dorme, nem ele cochila. Ele está acordado, ele está atento, e se você perdeu, é porque ele permitiu. Pecado é você não crer nisso, mas você chorar, mas você sofrer, mas você derramar lágrimas e se perturbar, perturbar a sua alma, isso é absolutamente normal. Eu repito, nós somos seres providos de sentimento, Deus fez a gente assim. Eu vejo Jesus chorando aqui quando ele olha para a história de Lázaro, mas ele estava com a fé firme em Deus e eu digo a você, mantenha a tua fé em Deus. Fica firme no Senhor. Não importa o que você perdeu. Aleluia. Não importa. Saiba que o teu Deus está cuidando de você, ele está cuidando dos teus sentimentos. Aqui é taivos e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Outra coisa que a gente precisa entender em meio às perdas, primeiramente, é que não é pecado chorar, não é pecado colocar os sentimentos para fora, não é falta de fé. Segundo, é que você não vai entender de imediato os propósitos de Deus. Não vai. Isso depende muito da tua fé, mas dependendo da perda também, muito provavelmente e você não vai entender de imediato. Não é simples assim não, irmão. Tem horas que você vai dizer, Deus, por que Deus? Tem horas que você vai dizer, sim, somos frágeis. algumas vezes. Você vai se complicar quando você começar a pensar por que aquilo aconteceu. Quando você começar a tentar dimensionar o tamanho da sua dor referente ao que aconteceu, o que você perdeu, sim, dói. Nem sempre você vai saber o motivo, porque a gente é sempre acostumado a saber o motivo de tudo, mas nem sempre a gente vai saber o motivo. Por que eu perdi minha mãe? Por que eu perdi minha avó? Por que eu perdi meu marido? Por que eu perdi um filho amado? Talvez eu esteja vivo, mas eu perdi para as drogas, eu nem reconheço mais aquele menino que eu criei, está diferente. Por que? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi a esperança? Por que eu perdi? Nem sempre você vai compreender de imediato. Guarda essa palavra. Mas o Senhor ele fala também. Aqui na sua palavra. Aleluia. João 13,7 O que eu faço não sabes agora, mas tu compreenderás depois. Então a gente precisa descansar o nosso coração. Descansar na certeza de que Deus ele tem propósitos. Ah, Clarice, eu não estou entendendo nada. Você só precisa confiar. Se você não entender agora, depois você entende. E a confiança em Deus é incondicional, filha. É incondicional, filho. A confiança no teu pai é incondicional. Você sabe que muitas vezes os nossos filhos não entendem. A maioria, viu? quase 99% das vezes nossos filhos não entendem o motivo dos castigos, o motivo das limitações, das coisas que a gente tira deles. Eles não entendem. Eles vão ficar bravos mesmo. A gente não ficava com o pai da gente quando a gente ficava de castigo? Quando a gente levava uns tapinhas a gente não ficava bravo com o pai da gente? A gente não entendia na hora. A palavra de Deus nos diz que a disciplina no primeiro momento ela parece ser ruim, mas depois ela produz frutos. Um dia desse eu fiquei tão orgulhosa que eu coloquei clarinha de castigo. Eu disse, fica aí no quarto pensando no que você fez. Ela estava chorando desesperada, mas de um momento para o outro ela veio e me abraçou com raiva. Mas ela disse, tá bom mamãe, eu entendo que o que você está fazendo é para o meu bem. Eu não sei se ela queria ganhar meu coração com esperteza ou se aquilo estava lá dentro já guardado, mas eu fiquei muito orgulhosa porque você reconhecer de imediato que aquilo ali produz frutos, meu irmão, isso é para poucos. Para poucos e algumas vezes também da nossa vida porque meu amado nem sempre a gente vai entender de imediato. Aleluia. É outra certeza que nós temos em relação às nossas perdas, mas que a gente precisa confiar e saber que aquilo ali vai gerar frutos na nossa vida independente. Deus permitiu, Ele sabe o que está fazendo, eu confio nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra coisa que eu preciso aprender é que Deus é soberano. Deus é soberano. Soberano, ou seja, Ele está acima de tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele comanda tudo, tudo está sobre o domínio dEle. Inclusive, as coisas que nós perdemos. Que isso faça descansar o seu coração. Deus, Ele está fazendo o que é correto, o que é justo. ainda que você não entenda e você precisa descansar o seu coração. Ele é a tua torre forte, Ele é o teu refúgio. aprendo também que eu não posso abandonar a minha fé nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque quando a gente perde algo, a gente quer logo culpar alguém. A gente culpa o vizinho, a vizinha, o médico, né? A gente quer culpar o marido, não sei. A gente inventa uma história. A mente humana, ela é a maior loucura. A gente transfere a responsabilidade do acontecido para alguém. E quando a gente não encontra ninguém, a gente culpa Deus. Sem querer. Eu não estou dizendo que você vai dizer Deus, você é o culpado. Não, a gente não vai fazer isso. Mas lá no íntimo, muitas vezes, a gente acaba atribuindo a culpa a Deus. Quando a situação é muito dolorosa e que a gente não consegue raciocinar direito. A gente culpa a Deus. Sabe quando a gente culpa a Deus? Senhor, o Senhor podia ter feito algo. Lembra que Marta e Maria chegando para Jesus dizendo Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Querendo enquadrar Deus, querendo colocar Deus no canto da parede. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. Mas nós não podemos abandonar a nossa fé. Saber que o nosso Deus é soberano. Que a nossa fé esteja firmada, amado. E a gente só vai firmar a nossa fé quando nós tivermos conhecimento de quem Deus é. Aleluia. Conhecimento. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa conhecer a Deus cada dia mais. E se você perdeu alguém recentemente ou perdeu algo recentemente, apegue-se cada dia mais ao Senhor. Aproveite esse momento para conhecer mais o sobrenatural de Deus. São esses momentos em que as nossas emoções estão frágeis, mais frágeis do que de comum, porque nós temos as emoções frágeis. São nesses momentos em que atravessamos vales de dores que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecê-lo melhor. São nesses momentos que nós ficamos mais sensíveis para ouvir a sua voz. Aproveite e não desperdice esse momento para orar mais um pouco, para sentir o Senhor aliviando a sua alma, para sentir o abraço de Deus mais quente como você nunca sentiu, para conhecer Deus mais de perto. Não desperdice esse momento. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarde essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.